Boa tarde pessoal, Zé Carlos aqui com mais um vídeo pessoal, nosso diário aqui das viagens, você que é novo seja muito bem-vindo aí, aproveita aí para se inscrever no nosso canal, fazer parte aqui da nossa família, estamos aqui diariamente pessoal, falando aí de assuntos que diz respeito ao caminhão, trabalho de motorista aqui na Europa, estradas, e aproveita aí pessoal para se inscrever, nesse momento eu estou sentindo agora a Holanda, em Amsterdã, vou fazer uma descarga lá de óleo, girassol, parei aqui antes de Paris pessoal, para fazer uma pausa, não dava para passar Paris, é bom passar Paris ali sempre com uma margem, por causa do trânsito que você pode pegar, olha aí a TMP, transportadora portuguesa, então pessoal, tenho aqui 551km até o cliente, estamos aqui com 13 graus de temperatura, como você vê aí o tempo está fechado, a primavera é assim, às vezes você pode apanhar chuva, sol, frio, vento, é um misto de clima aí pessoal, essa área aqui eu nunca tinha parado nela, sempre passava aqui direto, só que eu tenho que aproveitar bem o horário hoje, porque eu já tenho carga para voltar amanhã, então eu estiquei até aqui para fazer uma pausa aqui, para não precisar fazer muitas pausas depois, porque amanhã é quanto antes eu conseguir arrancar, melhor é que eu já descarrego de manhã mesmo, lavo a cisterna, depois carrego e para descer para a Espanha, vamos começar a registrar ali já passando agora em Paris, ainda estou antes, vou fazer um corte, aquele cortecinho básico, aqui ainda é a 10 pessoal, daqui a pouco a gente vai entrar ali e seguir as placas Lille, no sentido da cidade de Lille, a 1, e hoje ainda nós vamos passar pela cidade, aliás hoje eu não sei, porque eu não vou conseguir andar isso tudo, mas nesse trajeto aqui até a descarga nós vamos passar em Paris agora, vamos passar em Lille, já lá em cima, fronteira com a Bélgica, e depois vamos passar em Antwerka, já na Bélgica, fronteira com a Holanda, e vamos passar essas cidades aí que são bem conhecidas aí do pessoal já. Aqui já começa até algum trânsito pessoal, porque aqui a gente já vai sair ali da A10, onde é mais ampliado né, em 3 vias, ali no finalzinho ela já vira 2, e depois aqui se divide, olha, e a gente mantém aqui, olha, no sentido Lille, tem a saída para A6 e para nacional 20. A saída para nacional 20 aqui é proibida para pesados, para caminhões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui costuma ter muito trânsito. E aí Graças a Deus aqui tá limpo por enquanto, continuei assim. Aqui a gente continua, olha aí a placa Lille, A1, continuamos por aqui, e aqui há que ter muita paciência pessoal pelo seguinte, você tá aqui e do nada muito carro te cortando pela direita, então atenção redobrada aqui por causa disso, infelizmente muitas vezes algum colega tem uma pequena batida por causa disso, eu já vi, eu tive também colega de trabalho que teve esse problema aqui. É, mas até aqui, show de bola, o trânsito tá bom. Aqui é normal ficar um pouquinho lento, mesmo quando tá fluindo, por causa do, tem um estreitamento de pista que vem aí do lado direito, olha, são quatro pistas, né, duas aqui do lado esquerdo e as duas ali do lado direito, mas elas depois se transformam em três, e depois lá na frente se transformam em três. Então, aqui mesmo quando tá fluindo é normal ter uma lentidão. Aqui a gente já desloca pra direita, porque ali vamos entrar à direita aí, uma coisa de um quilômetro pra frente mais ou menos. Olha aí pessoal, a plaquinha da direita, A4, A1 Lily, continuamos por aqui. E esse pedaço aqui já tem algum trânsito pessoal, mas pelo menos ali a entrada foi tranquilo. E tem trânsito, mas pelo menos o trânsito não tá parado. E aí E aí Vamos lá. 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 Aqui é o fim pessoal da nossa passagem. Paris. Já vamos lá. 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 Mais para frente a gente vai passar ali uma cortagem. Tchau, tchau. Tá vendo aí a passagem pessoal, aqui do lado direito é o Charles de Gaulle, eu já fiz muita descarga dentro do Charles de Gaulle numa outra empresa que eu trabalhava, essas pontes aqui em cima, esse viaduto, esses aqui olha, são onde passam os aviões, e é isso meu amigo, obrigado por ter acompanhado até aqui, tá bom? Já aproveita aí pra se inscrever, você que chegou até aqui, compartilha aí o vídeo, muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Vai mandando sugestão aí, pessoal, olha nos comentários, coloca aí o assunto que você acha que vai fazer diferença aí pra você, de alguma maneira eu possa responder por aqui, compartilha aí no WhatsApp, no Facebook com alguém, tá bom pessoal? Muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus aí e até amanhã, se Deus quiser.